A Prefeitura Municipal iniciou, na semana passada, a construção da nova lavanderia do hospital. Agora nós teremos a lavanderia moderna, uma estrutura nova e com condições adequadas para os nossos servidores prestarem seu serviço. Então, nós fizemos a aquisição desses equipamentos, da nova lavanderia, devido a uma sobra de emenda do deputado federal Emanuelzinho, que vai contemplar a nova lavanderia do hospital municipal. A lavanderia existente existe desde quando foi construído o hospital, então é necessário essa implantação desse novo anexo aos fundos do hospital. Quem ganha com isso é a nossa comunidade, é mais investimento na saúde, ali no hospital municipal, deputado Caciuro Guinei.